E, Luciana, é importante salientar a participação do associado. De nada adianta nós termos uma cooperativa se nós não tivermos a participação do associado. E nós estamos fazendo isso nas micro-regiões, nós nos expomos, nós colocamos os nossos resultados, os nossos planos de investimento, mas precisamos saber se isso aí realmente está atendendo a demanda do nosso associado. Então é muito importante essa nossa reunião, essa nossa confraternização, inclusive falando em confraternização, nós teremos um rápido salse de pão lá no final, um chopizinho, e na saída o associado vai ganhar um presente surpresa. Então fica aqui mais uma vez o convite para que participe. Eu acho que cooperativismo é isso, é participação. Ele tem que entender que ele é o dono da cooperativa. Nós estamos sendo pagos para administrar, né, Daniel? Isso. E enxergar essas possíveis oportunidades que a nossa área nos dá. Tanto na área de varejo, quanto na área de artefatos, como na área de distribuição de energia, como na área de geração de energia e agora como também na comercializadora de energia. Então pra falar... Tanto na área... Obrigado.